A matriz curricular do curso de graduação de odontologia do Einstein foi dividida em cinco eixos principais. Um deles é saúde bucal, saúde geral, que irá garantir a integração plena da odontologia com todas as áreas da saúde, pois sabemos que a saúde bucal tem repercussão sistêmica e que doenças sistêmicas têm impacto na cavidade oral. Essa relação será abordada em todas as disciplinas do curso. Além disso, as mudanças do perfil populacional, com o predomínio de idosos, o aumento de portadores de doenças crônicas, fazem com que seja necessário que o clínico geral conheça o impacto das condições orais dessas situações. Assim, para ampliar as possibilidades de atuação na odontologia dentro desse cenário, o curso de odontologia irá oferecer disciplinas de odontologia hospitalar, pacientes especiais, laser terapia e, para isso, montamos esse laboratório de procedimentos, que foi totalmente equipado com os mais modernos equipamentos. Temos consultório odontológico portátil, raio-x portátil digital, os lasers, enfim, tudo o que precisamos para simular o atendimento de pacientes a beira-leito e pacientes acamados. Depois, o aluno vai concretizar esse aprendizado atendendo os pacientes em hospitais e clínicas. Dessa forma, o aluno sai do nosso curso com uma formação completa dentro da odontologia e com a capacidade plena de articular saúde geral e saúde bucal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto